Música Olá, eu sou a Bibiana da Rogoce Arquitetura e hoje eu vim dar pra vocês uma dica super bacana pra área externa que é a peça Solo Elegance da Avanti e esse é um produto super versátil da Avanti pra você usar no seu projeto de área externa Esse embutido está disponível na potência de 2 e 5 watts ele possui acabamento no preto fosco e no aço escovado e seu índice de proteção é 67 Música 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 Música